Eu sou o abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero pelos meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivável, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou o Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, meu universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sustentido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me ingiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontram no meu dia a dia. Eu sou generoso, e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e de gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso, e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um inimigo que atraia mudança e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito com todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço com as vidas maravilhosas que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é o magnífico dia pela frente. Eu sei que eu sinto pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já tristei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso, eu sempre chego em que eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz repensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu me desejo tudo de melhor em minha vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de vida e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito pelo jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo aquilo que me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu já não esteve. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado, Deus e o universo só são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero pelos meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivável, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, meu universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sustentido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me ingiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontram no meu dia a dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e de gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visco e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu me visco e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu me cuidar do meu time, eu vivo e me disp leado do meu casismo e de sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto